E aí galera, beleza? Quero também beijos e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft junto com a Monquesa Quem disse que é Monquesa? Você não pode me identificar não, eu sou Steve, cara Ah, tem Sonic em cima Tem Sonic em cima, ele é branquinho Vai, tem Galera, é o seguinte Esse look block, a gente nunca gravou Ele é o de headstone Então quer dizer o que? Headstone! Oh, dropou uma lever Oh, louco O jab! Meu Deus, o que é isso eu tinha? Ah, o jab Caraca, o que é isso Monquese? Dropou um milhão de botões Monquese pegou todos Ah não Desculpa Rebate, rebate, rebate Monquese Vai comigo, comigo, comigo Comigo, vai Força do dragão! Bora comigo, comigo Força do dragão! Peraí, não precisa ir junto não Meu Deus Ah não, eu peguei os botões tudo Ele foi embora Monquese, desisti da gente Tchau Guedes Será que ele foi mesmo? Tá na volta aqui Tudo bem, vamos te ir ali Tchau amigo, tchau amigo Ok, dropou uma espada aqui Oi, esse look block parece ser legal Olá mundo O minecraft tá falando oi pra gente Joaquinha Peraí, eu sou um chat Vou botar o chat Olá mundo É o minecraft Eu acho que ele não gostou de você Eu acho que não gostou de você Monquese Que esconde o look block E ele acabou me atendendo sem querer Eita, o que é isso? Onde é que você tá? Do outro lado O que é isso? Envolcou um bloco de terra gigante O que é isso? Opa Oh, monquese esperto hein Monquese, ó Fui gravando com o forever Fui gravando com o forever Esperteza né Redstone aqui Oh, Monquese ainda redstone agora galera Tipo eles dois hein Monquese forever Ah não Ah não Eita, Mon Mon, socorro Tem que ter aqui Defeito Não explodiu não Cheguei hein Monquese, não tem que ter explodido não É porque caiu no boy Eu já vi ela caindo Não tem nada aqui não Pra quem não sabe galera O forever tá no caso com a Monquese Então Por favor Não shipem, tá Monquese, deixa eu quebrar esse Só pra você parar de falar bosta Desculpa galera Eu parei, parei, parei Puxa a alavanca Tá bom Tá, não deu Opa Vai Monquese, pula aqui Ai, caiu no boy Morreu Monquese Eu mandei minha vida Quebra um bloco Opa, vê o que É bom galera Que esse look bug vem várias armadilhas de trollagem também Um pouco Um pouco Oi Mon Baby Bacon Meu Deus Meu Deus Já tinha Já tinha Meu Deus O que Oro Pera aí A gente tem quebrar isso aqui Deixa eu quebrar isso aqui Vou jogar o porco lá embaixo Jotinha De ficar o porco Não vá porquinho Pera aí galera Eu vou acabar derrubando um pouco Assim dessa forma Tchau porquinho Não joga ele Que monstra galera Tá com game rolling Tá Nossa Que susto Vamos paletear pra você Jotinha Herobrine Hello world Foi o Herobrine Ele voltou Herobrine Oh 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 Ele voltou Jotinha um pouquinho Ah oi um pouquinho A Monquese é um lixo A Monquese É um lixo Eita Acabou destruindo o nosso spawn Sim Opa O spawn da gente é aqui do lado Pera aí Ok agora tá mais limpo o lugar Vou botar uma spawn aqui em cima Que é mais seguro Vou botar aqui embaixo Que é mais seguro Ó Ó Spawn de porco Tô louco O que que é isso? Não sei Puxo Esse mapa gosta de TNT né Eita Vamos pra tu Eu acho que Eu já tinha teu amigo Eita Deixa ele Nossa a gente matou ele Numa coragem Oh O que que é isso? Foi um negócio que The dirty A terra Nossa Que isso é em inglês Ah meu Deus Esse botão Tracha o Minecraft Esses botões Opa Meu Deus Jotinha Augusto Meu Deus Era um gaste gigante Olha aqui galinha Esse aqui galera É o pistão pra malhando Academia do pistão Caraca Opa Diamante Meu Deus Bom galera A gente voltou A gente tá aqui preso Num lugar cheio de vaca Sai daqui Meu Deus Meu Deus Ah Vingança É Toma aí Meu Deus Meu Deus Jotinha O que que você fez? Eu me tranquei Meu Deus Eu me tranquei de novo Jotinha O que que é isso? Eu tô me trancando E me trancando E me trancando A que tá spawnando galera Um monte de coisa Redstone Pera aí Opa Tem uma alavanca aqui Foi eu que apertei Oi amor Tudo bom? E aí Jotinha Desculpa Ele salvei Ele salvei O que é isso? The trigger push Eu não sei Tem um monte de coisa Meu Deus Meu Deus Tem um laço pra pegar meu pouco Vem cá Jotinha Só vai terminar em breve Munkase Não quero monkey block Não quero monkey block Munkase É não aconteceu nada não Tá Meu Deus Aconteceu Era eu que tava amaldiçoado Não era munkase Caraca Espanou um monte de galinha aqui Meu Deus Eu matei a galinha Junto comigo Ai meu Deus Galera O roide aqui Ah cai junto Ok A gente tá aqui Cadê o guest? Tá aqui ainda? Cheguei Eu já tinha Meu Deus Espanou os botão Ah não Esse botão me dá uma raiva Meu FPS é pra 3 Tá deixando o meu table aqui Você spawn nunca mais aí Meu Deus Alivinha Não para Alivinha? Não quero alivinha Alivinha Para spawnar ela Munkase Meu Deus Munkase Calma tá Desculpa Eu tô quebrando aqui o bloco Bem calma Tô pegando fogo Cadê você? Caí Ah tô bugado Jotinha Tô muito bugado Ah não Spawner botão novo Eu vou quitar desse mapa Jotinha Eu tô malhando Aonde? Meu Deus Munkase é academia aqui galera Tem de me achar Quebrei a máquina Mali saia agora? Meu Deus Eu criei duas coisas gigantes aqui Munkase Sá daí Nunca Eu vou abrir aquele balão Bora agora fazer o desafio Do look block infinito Dá tempo em mim Aqui tá do outro lado já Você quer do lado esquerdo Eu quero do direito Beleza? Você tem uma picareta aí? Hum Tenho Ok vai Prepara Calma Fica aqui do lado Deixa eu ficar desse lado Deixa eu ficar aqui desse lado Pera aí Cadê você? Me Apareci Sumi Apareci de novo Pronto Pronto Ok Quebre esse lado aqui Esquerda e quebre direto Beleza? Tá vai Vai 3 2 1 Ah não Não dá não galera Olha isso Vai Vai Não para O primeiro a chegar no chão O primeiro a quebrar Além do look block ganha Eita Meu Deus Eu não consigo Eu vou chegar primeiro Nem que seja a última coisa que eu faça Galera Eu abri uma vantagem aqui Absurda agora Dá pra Eita Meu Deus Ai Quebrei Não eu quebrei Quebrei primeiro Não Ganhei galera Eu ganhei o desafio Do quem chega primeiro Quem morre primeiro Mas galera Se gostaram do vídeo Deixa seu like aqui embaixo Comenta no canal Se inscreva no canal Que tá assistindo esse vídeo Passa no canal E comente JV é legal Não Pode comentar o que lá Não Não Comentem lá Não Comenta 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 não Então é isso Desculpa Então é isso galera Valeu Beijos e até Mars Fui Oi